Oi, oi, bom dia pessoal, bom dia, RDB, sexta-feira, 10 de abril de 2020. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do Jornal que Desperta Informação para você. E no programa de hoje você vai ver... Polícia Militar lança a operação para a Semana Santa. Desde a quarta-feira, dessa quarta-feira, estamos fazendo a abertura da Operação Semana Santa e estabelecendo através da Operação Previnas, que é quem faz a abertura dessa operação. E em meio à quarentena, como está a movimentação nas principais avenidas da capital? Aqui em Mangabeira é constante a movimentação de pessoas e daqui a pouquinho também a gente traz informações sobre as penas que os comerciantes podem sofrer caso quebrem esse decreto. Daqui a pouquinho aqui no Bom Dia. A situação das vendas no mercado de peixe de Itambaú. A gente está vendendo muitos delíveres para os nossos clientes, sabe? E a tendência daqui para frente é as vendas a aumentar mais. E ainda, durante a quarentena, um projeto leva música a quem está seguindo o isolamento social. We are the world, we are the children, we are the ones who make the world... Esse é o Bom Dia Rede B despertando a informação para você. Está no ar, o Bom Dia Rede B, com Bruno Ataí. Em vários locais, o número de pessoas que cumprem as medidas de isolamento determinadas ou recomendadas pelas autoridades de saúde está diminuindo. Hora de observar como está a situação aqui em João Pessoa. Wesley Martins, direto da Avenida José Fataveira, principal de Mangabeira. Wesley, eu já vejo uma movimentação por aí. Bom dia. Exatamente, Bruno. Muito bom dia para você. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Olha só, a movimentação está grande nas principais ruas, avenidas e bairros aqui de João Pessoa, viu? Lembrando que a gente ainda deve permanecer em isolamento social, ou seja, respeitando aí o prazo da quarentena. Mas aqui em Mangabeira, na Avenida José Fataveira, a principal avenida do bairro onde a nossa equipe está, a movimentação é grande de pessoas. A gente pode perceber aqui, bem pertinho onde a gente está, tem uma lotérica. Tem algumas pessoas na fila, alguns respeitando o limite de distanciamento, mas outras pessoas aglomeradas. Ali também, olha, a gente dá para perceber que a fila está bem grande, inclusive chegando ali, próximo àquela loja de material de construção, onde a gente, como tem uma sombra ali, já tem uma certa aglomeração de pessoas, tá? É intenso também ver a quantidade de veículos que estão sendo movimentados. Lembrando que você que vai, tem que sair de casa realmente por uma urgência, tem essa permissão para sair, mas a quantidade de pessoas que estão andando, que estão na avenida é muito grande. Desse outro lado para cá, se puder mostrar aqui o nosso cinegrafista, tem aqui na esquina uma banquinha de... Pois é, infelizmente perdemos o contato com o repórter Wesley Martins, mas deu para perceber como está a situação por lá. Muita gente tem filas de lotéricas, de bancos. Pessoal, se você precisar ir a algum desses locais, é importante manter aí as medidas de segurança, como usar máscara, manter a distância de um metro da outra pessoa. E a gente percebe que aí poucas pessoas estão cumprindo essas medidas. Mas vamos mudar agora de assunto, falar sobre a Polícia Militar, porque a instituição recebeu mais de mil denúncias de aglomeração de pessoas em duas semanas. Devido a isso, a atenção deve ficar redobrada nesta Semana Santa. Acompanhe. A Polícia Militar da Paraíba recebeu nos últimos dias mais de mil denúncias de aglomeração aqui no Estado e começou aí uma operação, principalmente também agora nesse período do feriado da Semana Santa. Quem vai explicar melhor para a gente é o Coronel Olívio. Coronel, objetivo aí dessa operação, final de semana, muitos policiais aí trabalhando na segurança do Estado, né? Bom, perfeitamente. Desde a quarta-feira, dessa quarta-feira, estamos fazendo a abertura da Operação Semana Santa e estabelecendo através da Operação Previnas, que é quem faz a abertura dessa operação. Vamos começar a fazer a abordagem, implementando operações de incursões, de abordagem, de checkpoint em três grandes áreas da nossa região metropolitana, João Pessoa e Santa Rita. Primeiro, quinto e sétimo batalhões estão reforçados para fazer a abertura desse grande evento chamado Operação Semana Santa. Coronel Eméria, quantos policiais estão envolvidos nessa operação? Hoje, nós temos 423 policiais e 123 viaturas, distribuídos isso na área da grande João Pessoa. Nós temos aí o pagamento do auxílio emergencial, a polícia militar estará atenta novamente, continua atenta. Então, é uma sequência de operações que vão acontecer dentro da Operação Semana Santa e só encerra no domingo. E para aquelas pessoas que infringirem a lei, o mandato de não permanecer em casa, estiver em locais realizando aglomeramentos, o que é que essa pessoa aí pode sofrer danos? Bom, a nossa orientação é de primeira coisa, é de educar. Temos feito isso desde o início do decreto. Os comandantes têm, através dos seus comandados, feitas as orientações aos cidadãos que estão fazendo essas aglomerações. Dissolvendo esse pessoal, para evitar essas aglomerações, que podem simplesmente trazer o risco para as pessoas em si. Então, a orientação, primeiramente, é de fique em casa, a polícia militar está nas ruas, estamos nas ruas por vocês, fiquem em casa por nós. Obrigado, coronel, pelas informações. Bom trabalho para vocês e toda a equipe. Wesley Martins para a Rede BHD. Mas não é só de patrulhamento que a polícia militar trabalha nesta quarentena. Quem está seguindo o isolamento social é privilegiado com o que podemos chamar de pocket show de PMs. Wesley Martins volta para explicar. O projeto Policiamento Musical Solidário surgiu para levar música para a população que está em isolamento social, nessa época de pandemia do novo coronavírus. É um projeto da polícia militar aqui da Paraíba. E quem vai falar melhor para a gente é a Tenente Ana. Tenente, como foi que surgiu a ideia aí de vocês? Bem, a ideia surgiu com a necessidade de levar um conforto, um alento para as famílias que estão no isolamento. E como sabemos, esse é um período bastante difícil para todos nós. Então, no dia 2 de abril, nós tivemos o primeiro Policiamento Musical Solidário no bairro do Bessa, que teve como foco, principalmente, utilizar essa geografia que favorece a maior disseminação do nosso projeto para as pessoas. Por ser uma região de bastantes prédios, de bastantes apartamentos. E tem sido um projeto que tem tido uma ótima visibilidade, tem tido uma ótima recepção pela população. E isso, com certeza, é motivo de grande orgulho para a gente. Em decorrência ao feriado da Semana Santa, não tem apresentação nesse final de semana, mas na próxima segunda-feira já tem, né? Exatamente. Segunda-feira nós estaremos levando o nosso projeto à frente e esperamos que todos aproveitem bastante. Olha aí, claro que a gente vai ter uma palhinha aqui do que você pode esperar e quem sabe chegar aí o projeto no seu bairro, tá bom? Lembrando a todo mundo que está em casa que todos os dias em que nós formos nos apresentar, às 20 horas, terá transmissão ao vivo no Instagram da PMPB. Então segue lá, arroba PMPB oficial, a transmissão vai ficar disponível por 24 horas. E lembrando, fique em casa! Nós estamos nas ruas por vocês. Projeto incrível. Bom dia, Redibir. Vai fazer uma pequena pausa agora, mas daqui a pouquinho está de volta com informações sobre a venda de peixes durante esta Semana Santa. É daqui a pouquinho, não sai daí. Não é só informar. Não é só entreter. É conversar com você. É receber você na nossa casa. E ao mesmo tempo, você nos receber na sua. É atual como a notícia. É singular como uma amizade verdadeira. É a Redibir. Atual e singular. Música Bom dia, Redibir. De volta e já falando novamente sobre o coronavírus. Mas agora com atualizações direto da Europa. Lucas Fischer. Olá, Redibir. O coronavírus aqui na Suíça já causou 926 mortos. Isso é muito para um pequeno país como a Suíça. Mas a Bélgica, um país parecido com a Suíça, já tem 2.500 mortos. E nosso grande vizinho, a França, tem 11 mil mortos e a Itália quase 18 mil. Na França e na Itália, o povo nem pode sair da casa. É proibido sair da casa só para fazer compras ou ir para a farmácia. Aqui na Suíça, ainda temos um pouco mais de liberdades. Podemos sair da casa para fazer um passeio, mas todas as lojas estão fechadas. Só supermercados e farmácias estão abertas. Então, as cidades estão vazias e as rodovias quase não tem trânsito. O fim de semana e o fim de semana de Páscoa tem tempo lindo de 25 graus, muito sol. Seria ideal para fazer passeios, mas infelizmente não vai ser permitido. Bom para quem tem um jardim para aproveitar. Direto da Suíça, para a Rede B, Lucas Fischer. Obrigado, Lucas, pelas informações. E voltando aqui a Paraíba, é hora de olhar de novo para os supermercados. Pelo menos duas coisas aumentaram. As medidas de prevenção dos funcionários e a venda dos produtos de limpeza. Na parede, a orientação é clara. São essas as medidas apresentadas neste supermercado para garantir a segurança tanto dos clientes quanto dos funcionários em meio à pandemia do coronavírus. Todos os funcionários aqui estão orientados a usar máscaras. Foi passado diversas recomendações. Temos murais com recomendações sobre como lavar a mão corretamente. Tivemos algumas palestras com relação a isso. Sobre a questão do distanciamento, estão sendo orientados sempre, diariamente. Porque há uma preocupação com a questão do metro de distância, um metro e meio de distância. E aí acaba que a gente tem que seguir isso mesmo, né? Já que este serviço é considerado essencial para a população, é necessário tomar alguns cuidados antes de ir às compras. Para evitar a aglomeração de pessoas, é recomendado vir apenas um representante da família. Ou o cliente ainda pode solicitar o serviço delivery da empresa. Dona Elisinete decidiu vir num horário mais tranquilo e sempre de olho nos cuidados que deve ter. Lavar a mão com sabão, álcool em gel, né? E manter a limpa, tudo que eu vou passar é água sanitária. Os funcionários também aderiram às recomendações das autoridades de saúde. A gente está sempre lavando a mão com álcool em gel, também lavando a mão com sabão, um líquido, né? E aquela coisa continuando sempre se prevenir de máscara, todo mundo. E quando for às compras, não é para se precipitar. O estoque do supermercado está devidamente abastecido. A gente está alerta que pode ficar tranquilo, não está faltando mercadoria. Os produtos estão chegando, entendeu? Vai ter produto na prateleira, não se preocupe. O preço vai, consequentemente, alguma coisa ou outra vai sofrer uma variação? Vai, é natural. Os produtos foram pedidos muito rapidamente. Muito rapidamente, então acaba que uma coisa ou outra falta. Mas aí a gente corre, pega no fornecedor, pega no outro. O importante é que as prateleiras estão abastecidas, não vai deixar de estar abastecida. Não precisam ficar nervosos, podem vir com calma. Tradicionalmente, a Semana Santa traz, além do período de oração e reflexão, uma subida na venda de peixes. Mas o cenário está bem diferente do ano passado, devido às medidas de isolamento social. A movimentação no mercado do peixe de Tambaú está bastante tranquila, mesmo com os produtos sendo historicamente alguns dos mais pedidos numa época como essa. A procura até aumentou em relação aos últimos dias, mas nada que se compare nos anos anteriores. A senhora já veio aqui fazer as compras aí da Semana Santa? Vim hoje. Não é tradição na casa da senhora? Já sim, na casa da minha patroa, né? Eu garantei as compras aí. É, sim. Com a chegada da Páscoa, a procura pelos pescados começa a aumentar e muitos comerciantes estão aderindo ao serviço delivery. A gente está vendendo muitos deliveries para os nossos clientes, sabe? E a tendência daqui para frente é as vendas aumentar mais. Peixe novo, peixe fresco, tudo aqui do nosso litoral, viu? Tudo peixe fresquinho. De acordo com a mesma procura no ano passado, como é que está a situação? Está mais fraca? Está melhorando? Olha, está mais fraca por causa desse problema, dessa epidemia aí, né? Mas se Deus quiser, a gente vai superar isso aí e o nosso mercado vai voltar à rotina normal das vendas de pescado. Por isso, a dica é pesquisar. Mas tem aqueles que preferem mostrar a habilidade na pesca, confiantes de que o mar está para peixe. Hoje está muito bem não, mas temos que ter fé em Deus que a gente pega um peixinho hoje, né? Para amanhã a gente comer bem assadinho ou no coco, mas fé em Deus vamos pegar hoje. Daqui para seis horas dá para a gente pegar. Vai garantir aí para a ceia da Páscoa, né? Quando é que está chegando? Está, tem que aproveitar, né? Tome em casa sem fazer nada, a gente sai para outra dia também, está aqui. Mas graças a Deus eu tenho fé, né? Esperar que o dia seja para peixe. Isso, sim senhor, tudo bem. Isso, tudo aí. E para encerrar esta edição do Bom Dia RDB, bora ver um pouco de dança? Mas não é qualquer uma, é o estileto. Quem mostra para a gente é a repórter Deise Ponciano. Andar de salto nem sempre é fácil. Imagina dançar, né? Mas existe uma modalidade de dança onde esse item é indispensável. O estileto. Ele se popularizou com as chamadas divas do pop e faz sucesso nas academias de dança. Nesta, por exemplo, o professor Jairo dá aulas todas as terças e sextas-feiras. Desde cedo, me descobri como bailarino, eu acho que tinha cerca de seis anos. E com o apoio da família, cresci com as minhas inspirações. Mas só na adolescência foi que realmente eu decidi isso, viver disso, da dança. Era ano de 2015, eu estava iniciando essa carreira como professor de dança. E eu estava necessitando assim, gente, eu preciso dar aula, eu preciso ter um destaque, eu preciso me dedicar em algo, mas eu não queria algo que fosse a mesma coisa que outros faziam. E nessa época o estileto estava surgindo no Brasil, o estileto, para quem não sabe, já existe há 20 anos no mercado. Desde a década de 90, enfim. Mas em 2015 foi que chegou por aqui. E qual o maior desafio desse estilo? As pessoas chegam procurando bastante, porque eu acho que se equilibrar no salto para andar já é difícil, para dançar também deve ter dificuldade, né? Para dançar é difícil também. Eu sempre costumo, eu sempre peço aos meus alunos para eles não exagerar no salto, né? E chegar com um salto pequeno, 8 centímetros, não passar dos 10 centímetros, mas que seja um salto confortável. Interessante é que as pessoas que fazem a aula, a primeira coisa que falam para mim é eu acho lindo, mas eu não tenho salto. Falam muito isso. E não é obrigatório um salto. Você pode iniciar uma aula de estileto sem usar o salto de imediato e depois você encaixa ele no pé e vai treinando com calma. A você um excelente Páscoa e uma ótima sexta-feira! Tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me trajam Eu sei que em seus braços eu encontro salvação Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegarei em ti Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto Mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegarei em ti É a palavra que define a rede BHD Sempre trazendo a informação com credibilidade e de forma autêntica Os nossos repórteres estão conectados com o dever de transmitir os fatos Ele foi atropelado por um trem A vítima sofreu abuso sexual do próprio pai desde os 10 anos de idade E neste momento a equipe da rede BHD já acompanhou a impulsão do helicóptero Atauano E o pai do Kaiser Foi executado com cerca de 20 tiros nesta creche abandonada Continuaremos assim por mais milhares de dias Milhares de horas Os abusos começaram após a morte da mãe da menina Revoltante esse caso, mais uma vez, a impunidade falando mais alto O importante é a informação autêntica Por isso, crescemos com credibilidade a cada dia Rede BHD Jornalismo Autêntico 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 Obrigado.